Olá os amigos que acessam o canal aqui, vamos dar uma olhadinha nesse informativo do Nubank Nubank Brailer, conheça a nova experiência do Nubank com cartões acessíveis Isso aqui vai servir para o PJ e para o cartão normal, tá? Disponível para os cartões rostinhos PJ e a funcionalidade de acessibilidade que inclui o primeiro nome do cliente impresso em Brailer direto Diretamente no cartão São votadas para as pessoas cegas que utilizam a escrita Brailer Olha os dois cartões, né? Tanto de conta de empresa como de conta física O Nubank nasceu para facilitar o dia a dia de pessoas na hora de cuidar da vida financeira E como parte dessa missão, criamos o Nubank Brailer Uma experiência com o cartão acessível voltada para clientes cegos ou com baixa visão O Nubank Brailer inclui um jeito de pedir o seu cartão pelo app Um kit de boas-vindas acessível e um cartão personalizado com o primeiro nome do cliente ou nome da empresa E os quatro últimos dígitos impressos em Brailer Diretamente no cartão Por enquanto, as funcionalidades estão disponíveis para os cartões rostinho golden e platinum IPJ Ainda não chegou no Black Abaixo, saiba mais informações e como pedir O que é o Nubank Brailer Com o objetivo de melhorar a experiência de pessoas cegas com baixa visão O Nubank é um combo de recursos de ascensibilidade para pessoas que possuem cartão de Nubank A funcionalidade reforça a humanização e autonomia do usuário A relevância de possuir o nome de uma pessoa ou de sua empresa Brailer E extremamente valioso Uma vez que reforça o sentimento de pertencimento, inclusão e também de ordem afetiva Dade que o Brailer não está presente no cotidiano da escrita em tinta Há dificuldade de acessar a livros, revistas e inclusive nas escolas Onde raramente crianças e adolescentes cegos possuem seus nomes estampados Nos seus materiais escolares, o Nubank é inovador ao inserir em Brawley o nome e a empresa dos clientes Nos cartões rostinhos, PJ também Um dos colaboradores do projeto, Leonardo Grayson Um dos nossos engenheiros de software que é cego E representam no plural o grupo de afinidade de pessoas com deficiências aqui no Nubank Mesmo tendo participado de todo o processo de criação do Nubank Brawley Quando eu recebi o meu cartão foi muito interessante o sentimento de independência E a realização ao conseguir realizar o desbloqueio do cartão com autonomia pela primeira vez na vida Conta ele É muito interessante porque o Nubank está de olho em tudo O Nubank Brawley está disponível para rostinhos e cartões PJ Assim fica mais fácil os clientes identificar qual é o seu cartão pessoal e qual é a da empresa pessoal O que muda com o Brawley? Mais facilidade de pedir agora Possível identificarmos pessoas que usam leitores de tela para oferecer um cartão de Brawley Logo no início do processo de pedido do cartão Melhorando a experiência do cliente O kit de boas-vindas acessível Um kit de boas-vindas com letras graúdas Não com letras grandes Em Brawley Em um QR Codec Que leva o cliente a instruções audiovisuais no nosso canal do Youtube com vídeo Que explica como desbloquear o cartão também Criar cartões virtuais Cartões acessíveis, personalizados Cartões possuem o primeiro nome do cliente em Brawley O nome da empresa Caso seja PJ Com até 11 dígitos e os 4 últimos dígitos do cartão impresso em Brawley Diretamente no cartão O nome é impresso escrito com letras minúsculas sem números e sem caracteres especiais Para quem não é cliente o fluxo não muda Basta baixar o app e pedir o seu cartão A diferença é que o Nu vai identificar quem desses novos clientes usa leitores de tela no app E para eles aparece a tela customizada dando a opção de pedir o cartão em Brawley Olha que interessante O aplicativo vai identificar Já tem o cartão do NuBank Posso pedir o Brawley Por enquanto os clientes que já tem um cartão do NuBank Podem solicitar o Brawley E substituir Você pode falar com a gente direto pelo telefone Pronto, legal Pode substituir o cartão Pronto, como vocês viram É bem fácil solicitar o cartão E também Quem quer o Ultravioleta É só entrar na lista Na lista de desejos O cartão de crédito adicional do NuBank Os benefícios do Ultravioleta São Estendidos Pronto, quem quiser também pode pedir o seu cartão Ultravioleta adicional O cartão adicional principal São a mesma categoria Machacari Black E os donos podem usufruir Das mesmas vantagens Com o caso Do NuBank O Ultravioleta sabe como aproveitar O cartão adicional do NuBank Tem Fatura separada Entenda Tanto os gastos do cartão do NuBank Principal Quanto o adicional Podem visualizar No mesmo lugar Veja como fazer isso Menor de idade Pode ter o cartão adicional No NuBank Além do Conjuge Familiares Amigos próximos Menores de idade Também pode utilizar O cartão adicional O NuBank sabe como Ponto, como Como funciona O limite do cartão Adicional do crédito Você que escolhe o limite Eu não vou ler essa parte Porque você escolhe Que eu já vi lá Como eu pedi o cartão De crédito adicional No seu aplicativo Você pede A pessoa também tem que ter A conta do NuBank Cartão de crédito adicional Do banco Tudo o que você precisa saber Não vou ler Porque eu já falei disso O limite que você determina Para a pessoa Pronto, é isso aí Essas são as novidades Eu tenho parceria com o PagSeguro Quem quiser alguma máquina Do PagSeguro É só acessar os links Que eu deixo no canal Executar sua compra Ser feliz Moderninha Smart Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Moderninha Smart 2 Moderninha X também PagFone também Eu deixo o link Do Mercado Pago Ponte Smart Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Obrigado a todo mundo Que acessa O canal Embaixo do vídeo Tem a palavra Escrever Se no canal Você se inscreve Para dar o joinha Vídeos comerciais Quando passar os comerciais E vamos em frente Que coisas vão acontecendo E o Nubank É um grande banco E ele está aqui Você vê aqui Ele está no México Também já O Nubank Se expandiu Para outros locais E o Ultravioleta É o sonho Quem não quer Ter um cartão Ultravioleta Entra aqui na lista Você vai no site No website Nubank Entra na lista E aguarda Essa chamada Para você ter O cartão De metal black Se você for aprovado Você já tem que ter Conta no Nubank Já tem que ser Um cliente no Nubank Para você poder Ter O cartão incrível Eu até usei o meu Tem o cartão Ultravioleta Usei no mercado É um cartão Sensacional Sensacional Só sabe quem tem Quem tem É feliz Porque o cartão Ultravioleta É sensacional Termina aqui Vejo os comerciais Para os documentos Tchau Um grande abraço E comentem E o Ultravioleta É incrível Tudo Tudo que o Nubank Oferece Realmente É muito bom O aplicativo É muito bom A conta de empresa É boa A conta meia É boa O cartão gold É bom O cartão platinum É bom O atendimento É muito bom Muito personalizado Muito rápido Não é à toa Que o Nubank É o banco digital Que mais tem cliente A última vez Que eu estava sabendo Ele já estava Com 85 mil clientes 85 milhões de clientes Agora eu não sei mais Porque deve ter Pulado isso Muito rápido Porque o Nubank É um banco Que não para de crescer É o banco Que mais tem cliente Tchau, tchau Um grande abraço E comenta